Olá, está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na Boas Novas, é muito bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje. Teremos hoje um grande debate, vamos falar um pouco sobre como identificar e resistir à tentação. Vai ser muito interessante, fique conosco ligado no Antenados e participe também durante o programa, nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, via SMS, por WhatsApp ou por e-mail, pelas redes sociais, como você achar melhor. Para debater sobre como identificar e resistir à tentação, recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista, no Camurim, aqui no Rio de Janeiro, o pastor Daniel França, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado André, é uma alegria estar aqui novamente, com os pastores aqui, e nesse momento só a apresentação, porque eu vi que o tema é bem interessante, bem profundo, mas é uma alegria estar aqui, que Deus esteja nos direcionando. Ele vai dando nos bois, às vezes a gente tem tentado e culpa Satanás, vamos falar um pouco também sobre isso, a Bíblia fala muito sobre a nossa própria cobiça, ou a nossa própria cobiça é um demônio, o demôniozinho que nós criamos, ou é o próprio Satanás, ele se usa disso, porque a gente culpa muito, mas... É, eu tenho entendido André, já que você tocou no assunto, que Satanás não fica na praia tomando água de coco. Também, tem isso também. É, ele está aí trabalhando o tempo todo, mas ele não é diretamente ou somente ele culpado. Causador de todas as tentações. A Bíblia diz lá em Tiago 1,14, que nós somos tentados devido aos nossos maus desejos, entendeu? Então o diabo ele vai aproveitar o nosso mau desejo, a nossa cobiça e ele vai nos tentar em cima disso. Então assim, cada um tem as suas fraquezas e cada um tem os seus maus desejos. Então ele sabe aonde ele vai atuar, ele sabe aonde é a nossa fraqueza. Então, o diabo tem culpa? Sim, a Bíblia diz que ele é mentiroso, é o pai da mentira, ele vive pecando. É o tentador também existe, né? A intenção dele é, ele é o tentador, a intenção dele é destruir toda a obra de Deus. Então ele vai o tempo todo tentar nos destruir. Não está brincando de ser diabo, enquanto tem gente brincando de ser crente. Meu Deus! Só que ele vai nos tentar na nossa fraqueza e a nossa fraqueza é gerada por causa dos nossos maus desejos. Isso aí é bíblico, não tem como fugir. Uma coisa ela é a outra. Obrigado, pastor, pela sua participação. Também recebeu aqui a pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, também é mérsia em teologia e escritor. Pastor Douglas Xavier, bem-vindo, pastor. Muito obrigado pelo convite. E antes de aparecermos aqui diante das câmeras, nós estávamos conversando sobre alguns assuntos. Confesso que eu estou me sentindo tentado a falar tudo agora, mas eu vou reexistir a tentação. É uma boa tentação. Aqui vai ser um dos debates. Existe boa tentação? Imagina, existe uma boa tentação? Aquela tentação que, olha, André, não é pecado, mas são duas coisas boas. Eu tenho que escolher uma em detrimento da outra. É uma boa tentação? Vamos ver isso. Vou falar um pouco sobre essa boa tentação. Eu vou reexistir. Também com ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e professor de História de Israel e Hermenêutica no Instituto Teológico Quadrangular, pastor Carlos Monteiro, bem-vindo, pastor. Pai, seja com todos. É um prazer estar mais uma vez aqui compartilhando a experiência dos pastores e também um pouquinho da minha experiência e falar sobre esse tema que é muito importante para a Igreja, para que nós possamos distinguir o que é tentação, o que é provação, o que é, como foi falado aqui, de repente, uma nova palavra, a boa tentação. Boa tentação. A questão neutra, aquela que, se eu cair nela, não é pecado, ela não é carnal. Será? Tudo que é tentação vem da questão carnal. E quando eu falo carnal, não é só da sexualidade, que a gente tem uma tendência a levar tudo para isso. Mas assim, dinheiro, poder, aí a corrupção rolando no Brasil. Isso vem de tentação. Não é sexual, mas é questão da carne do homem de querer dinheiro, poder, status. Vamos falar um pouco sobre isso. Participar do grupo, as situações difíceis, a indecisão, o medo e, ao mesmo tempo, aquela doce sensação, um desejo empurrando você e tomando conta do seu coração. Isso é uma tentação ou, às vezes, também é uma provação. A Bíblia define a tentação usando as seguintes palavras. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Quando está, ou se atrai, se seduz. Isso está em Tiago, 1 Tiago 1, versículos 13 e 14. Fazer o discernimento entre as duas situações, considerando que ambas são muito parecidas, não é uma tarefa muito fácil. Porém, existe uma enorme diferença. A tentação vem dos desejos existentes em nós. Enquanto a aprovação vem do Senhor e tem um propósito específico a cumprir. A tentação almeja nos afastar do padrão de vida moral estabelecido por Deus. E por isso que ela utiliza os sonhos, as fantasias e os desejos. E tem princípios humanos. E a nossa carne, claro, é o campo de ação dela. E é uma ação do inimigo para que duvidemos do amor e do perdão da justiça de Deus. As tentações podem ser usadas pelo inimigo, sim, para estimular o que há de pior em nós. Já a aprovação é diferente. É uma situação permitida por Deus. E vamos dizer assim, faz parte da pedagogia de Deus. As provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós. Ou seja, tentação vem para mostrar o que há de pior. E a aprovação vem para extrair e mostrar o que há de melhor em nós. Isso talvez seja uma grande diferença. Mas eu queria também ouvir dos pastores. Quando a gente fala a palavra tentação, isso talvez num coletivo de todos. A gente imagina a questão moral, pecaminosa, de queda. Vocês entendem tentação só como isso? E muitas vezes é do diabo. Quem tenta o diabo não tem nada a ver com a gente. Ele que tenta a gente sexualmente ou moralmente. Eu vejo que você definiu esse texto aí muito bem. Eu entendo, a gente falou sobre tentação boa. Você me conhece, você sabe que eu sou um pouco radical. É, não existe. Tentação é ruim, André. Não, eu vejo o seguinte. A tentação é tudo aquilo que te tira do propósito de Deus, que vai te trazer malefício, malefício à sua família, malefício ao Evangelho. Tudo aquilo que vai fazer com que você se afaste do propósito de Deus. Aprovação. Sim. Estou dando uma vez. Necessariamente se afastar do propósito de Deus nem sempre é algo pecaminoso. Por isso que eu falei. Sim, olha só. Eu entendo que sim. Eu entendo que quando você se afasta do propósito de Deus, você está... Quando há uma coisa, uma direção de Deus para a vida do ser humano, para a vida do cristão. Jesus vai dizer o seguinte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando a gente ama o Senhor, a gente quer cumprir os mandamentos e viver de acordo com a vontade de Deus. Há situações que são pertinentes a Deus, há situações que são movidas por Satanás, e há situações que são pertinentes ao ser humano. Realização do ser humano. O ser humano é movido por paixões, por desejos. Isso é normal. O que a Bíblia está condenando? Os maus desejos. Há tentação ou aprovação em você querer ter um bom emprego, um bom salário? Não. Deus nunca condenou a riqueza. Há tentação em você almejar uma casa melhor? Não. Desde que almejar essa casa melhor vai fazer com que você ande por caminhos maus. Que você faça negócios ilícitos. Que você entre numa corrupção de política. Que você se associe a pessoas más. Então, aí eu vejo que há uma tentação para que você se desvie do propósito de Deus. O desejo por si só não é mau. É nobre. Mas o mau é nobre, é de Deus. O meio que leva a esse desejo. Por exemplo, o homem quando está intrínseco no homem desejar uma mulher. Então, o desejar uma mulher não é tentação. Desejar uma mulher é natural de ser humano. E uma mulher é desejar um homem. Agora, você defraudar o corpo dessa mulher, aí é tentação. Porque não está liberado para você, não é a sua esposa, não tem a bênção de Deus. Então, você já parte para uma tentação. E aí, a tentação vai gerar o pecado. O cara vai se masturbar, ele vai ter relação sexual ilícita, ele vai entrar em adultério. Agora, desejar uma mulher não é de Deus nem do diabo. Desejar uma mulher é do homem, pertinente ao homem. Desejos. O homem é movido por desejos, entendeu? Então, eu não acredito em tentação boa, tentação ruim. A tentação, ela é ruim. A aprovação, ela vem de Deus. Agora, o homem tem o direito de desejar coisas, desde que não sejam maus desejos. Pastor Douglas. O que eu acredito é que a tentação também serve para revelar o ser. Porque quando Jesus estava, depois daquele momento que ele já estava, fez aquele jejum, se afastou de tudo. Ele estava naquele momento de ligação total com Deus. O diabo sabia qual era a necessidade dele. Porque, na verdade, quando o diabo vem tentar, ele conhece a sua carência. Ele não oferece mulher para um homem, cuja fraqueza dele maior não é mulher, é outra área. Então, ele sabia que Jesus estava com fome, ofereceu para ele o quê? Comida. Então, na verdade, a tentação naquele momento serviu para revelar quem era Jesus também. Muito embora nós já soubéssemos, não tenha dúvida, não há nenhuma dúvida aqui. Mas também, quando nós somos tentados, nós também precisamos entender que isso vai acontecer com todas as pessoas. Mas a tentação também cumpre um propósito, não só a aprovação. Aliás, tudo na nossa vida cumpre um propósito. Existe um propósito. Até Deus permite que você seja tentado, por que não? Deus permite que as coisas aconteçam. Deus poderia, Deus soberano, Ele poderia ter interrompido, banido Satanás. Mas, como nós conversamos aqui, pessoas que são tentadas, por exemplo, passaram agora por uma tentação muito forte no final do ano. Esse grande prêmio que foi oferecido, né? A Mega Sena da Virada. A Mega Sena da Virada. Então, os crentes aí até, pô, vou dar um dízimo, cara, vai levantar minha igreja. É, muitas pessoas aí se sentiram tentadas a jogar. E teve até um pastor que falou assim, olha só, é pecado o pastor jogar, eu estou me sentindo tentado. Ele falou assim, olha só, a Bíblia fala sobre o jogo de azar. Ô pastor, mas se eu ganhar é sorte, né? Então, é um jogo de azar, né? Então, eu acho que a questão é a seguinte, a tentação, ela vem com esse propósito mesmo. Ela vem para afastar o homem, o homem da presença de Deus, mas também vai servir para revelar quem é quem. Uma coisa que foi muito, e assim, colocado pelo senhor Daniel, eu achei que ficou muito claro para mim e para o telespectador, é aquela questão da gente entender também de desejo é algo natural de um homem. E às vezes é bom, aquilo que ele fala. Talvez o início é algo bom, a questão é como você quer chegar aqui. Por exemplo, quero ter um pouco mais de dinheiro e prosperidade? É um desejo normal, nobre até, de você ter e poder prover para a sua família e para as pessoas de perto. Agora, como é que você chega até lá, que vai dizer se isso de fato é tentação? Eu quero pegar a carona do pastor Douglas aqui. O próprio, a Bíblia diz que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões, ok? Então, Jesus foi tentado, todos nós somos tentados. Agora, Jesus foi tentado em algo que é natural para ele. Por exemplo, ter fome é pecado? Não. Mas se ele comesse o pão da forma que foi oferecido, ele estaria pecando porque ele estaria se sujeitando a Satanás. Então, a questão não é só o ato em si que a gente vê de cume, não, não. O que estava para trás ali era a questão de... Acho que talvez a gente está falando de boa tentação, André, não existe por quê. Não é o ato, às vezes, de o cara largar a igreja e procurar um trabalho. É o ato da desobediência. Por exemplo, vou dar um exemplo. Só um minutinho, pastor. Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer uma brincadeira aqui, por favor, não me leve a mal. Mas, por exemplo, agora está na moda ser pai. Está na moda. De dois filhos ainda. De dois filhos. Então, vamos supor que o cara quer ser pai e ele não pode, e a mulher dele não pode engravidar. Fazer filho na mulher dos outros é pecado. O desejo de querer ser pai é lícito. Mas com a mulher do outro, não. Então, o desejo de querer comprar um bem, um patrimônio, é lícito. Agora, se você defraudar, se você roubar, se você mentir para você conseguir aquele dinheiro, não, é pecado. Então, o desejo de alcançar metas na vida é natural de ser humano. A Bíblia fala que Deus nos deu o Espírito de ousadia. É teçadinho. Seguirmos adiando. É saudável para o ser humano. A realização, o ser humano é capacitado de realizações. O homem tem necessidade de realizar, de dominar, de deixar o seu nome na história. Agora, se você faz isso de formas ilícitas, está o pecado. Eu queria falar mais assim a parte técnica da palavra provação, ou melhor, da palavra tentação. Na verdade, ela vem do grego, que é paraiso. Paraiso quer dizer submeter-se a teste, submeter-se a prova. Nessa passagem bíblica, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, até a própria palavra diz, para ser tentado pelo diabo. Ele estava dizendo, dentro disso ele está falando assim, para ser colocado à prova. Então, a tentação, ela não é... Eu imagino que a tentação em si, ela não é pecado. Ninguém é pecado por ser tentado. Nós somos pecados quando caímos na tentação. Ou seja, a tentação é uma... Nós somos submetidos a uma prova. Isso aí é quando os ferreiros faziam as espadas lá em Roma. Então, essa palavra tem até origem aí. Essas espadas eram levadas ali para ser tentadas, para ser submetidas à prova. Então, era pressionada, batida. Onde tivesse uma falha, o ferreiro ia lá e batia nela, naquela falha. Satanás, você vê que Jesus jejuou 40 dias e teve o quê? Fome. Qual era a fraqueza de Jesus naquele momento? Fome. Comer. Mas ele não se... Ele foi submetido à prova, mas não aceitou aquilo ali. Ele passou pela prova. Então, quando nós passamos pela tentação... Aí eu até vou agora botar uma coisa. Não existe nem boa, nem má tentação. Existe a tentação. A tentação não é boa, nem má. O que é mau é o final da prova. Quando você é submetido a uma prova de caráter, a uma prova moral, a uma prova de conduta. E quando você cai nessa... Por isso que a Bíblia diz, não nos deixe cair em tentação. Quando você cai nessa prova, ou seja, você não passou no teste. Estoura tudo aqui. Deixa eu ir para um rápido intervalo daqui a pouco. Eu quero entrar nisso que eu acho sensacional. Porque muitas pessoas devem estar pastores até. Pessoas de igreja falam. Gente, eu me sinto muito tentado. Será que eu estou em pecado por estar tão aberto a essa tentação? Porque a gente tem a errada impressão que quanto mais próximo eu estou de Deus, em contato com Ele, lendo a Bíblia, Jesus e tudo, eu não sinto a pressão da tentação. Ou seja, dificilmente eu sou tentado. Vamos falar um pouco sobre isso. Ser muito tentado e ser pouco tentado. Isso tem a ver com o caráter, com a proximidade que a gente tem de Deus. Eu sou assim com Deus, então dificilmente eu sou tentado. Porque nada me atinge. Vamos falar um pouco de um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. O Antenados volta já já. Saímos de volta no Antenados na geral falando um pouco sobre tentação. Mas, irmão, existem vários níveis que eu não sabia que estou descobrindo agora com você no Antenados na geral. Aí o pastor Carlos no último bloco falou uma coisa também muito interessante. André, não vamos também falar assim, boa tentação e má tentação. Existe tentação e ruim é se a gente cair. Se a gente não cair, a gente pode até entender que é aprovação. Porque aquilo que a gente fala revela o que há de melhor na gente. A gente foi resiliente, fomos fiéis a Deus e tudo mais. A minha questão, que a gente estava conversando aqui no intervalo do Antenados, é exatamente isso. Muitas pessoas até, pastores de tudo, se culpam por serem tentados. Caramba, estou sendo muito tentado. Às vezes é por questões financeiras, ou mulher. E quando o cara às vezes se sente muito tentado e aquilo vai aflorando muito nele, na sua carne, ele acha que ele já está em pecado até por causa daquele tipo de sentimento, da tentação, do desejo, está muito forte. Ele acha que aquilo por si só é pecado. E nós já falamos aqui, ser tentado não é pecado. Pode às vezes até aquilo trazer alguns sentimentos e desejos. A gente tem que começar, claro, de fato, fugir, controlar isso, porque isso pode dar vazão de uma maneira totalmente errada. Mas sentir-se tentado é pecado. E aquelas pessoas que falam, olha, eu estou tão próximo de Deus, só estou ouvindo música cristã, lendo a Bíblia todo dia. Olha, eu e Deus, a gente está assim, ó. E aí muitas pessoas, de fato, não se sentem tentadas por nada. Por nada. É possível isso? E isso tem nível espiritual? O cara que é mais próximo de Deus, ele vai ser tentado mais dificilmente? A primeira coisa que eu quero deixar aqui é que ser tentado, como o pastor Carlos falou, não é pecado. A verdade, o pastor Daniel também enfatizou bastante logo no primeiro bloco, essa questão das coisas que são naturais ao ser humano e a gente confunde muito isso. Mas quem confessa a tentação não vai confessar o pecado. Na maioria das vezes é assim. Só que nós somos seres humanos, andamos tão sozinhos, confiamos tão pouco nas pessoas, temos dificuldade de compartilhar com alguém os nossos, as nossas, aquilo que, as tentações. Pô, estou me sentindo tentado a isso, estou me sentindo tentado a aquilo. E não tem esse negócio de próximo, o cara que se acha muito próximo de Deus é o mais distante de Deus. Porque aquele que se acha forte é fraco. Às vezes, André, eu não estou aqui fazendo apologia a pessoas que, ah, vivem como que é. Não, eu não estou fazendo isso. O que eu estou aqui tratando é que quando nós chegamos nesse nível, que somos muito assim, meu irmão pode ter certeza, essas práticas litúrgicas, são só práticas. Eu, domingo passado, estava falando sobre práticas litúrgicas versus adoração. Porque as pessoas chegam dentro da igreja, na nossa denominação, chegou uma época em campanha de missões, que tinha o menino assim, por te darei a minha vida. E o pessoal cantava, por te darei meu coração. Não dava dízimo, não dava oferta, vai dar vida. Então, ali naquele momento do culto, eles são os mais crentes, camarada. Quando saem dali, então, quando eu acho que uma pessoa se acha muito assim, agora, para o outro lado, eu penso assim, quando você está se sentindo, de dizer assim, pô, estou me sentindo muito tentado, muito tentado. Poxa, quando você está se sentindo muito tentado, você tem que, então, entender alguma coisa. Você está percebendo, identificou que é muito tentado. Então, vamos entender que isso é o teste. Você está sendo testado em alguma coisa que Deus está querendo entregar para você na frente. Você vai avançar. Porque eu também acredito, muito embora Deus não tenta ninguém, como eu estou querendo dizer, Deus prova. Mas Deus permite fazer uso destas tentações ou situações adversas para estar provando você. E quando Deus prova, é porque, prova, para que serve uma prova? Ou você vai ser reprovado ou vai ser aprovado. Eu, sinceramente, quando eu vejo Deus fazendo isso com as pessoas na Bíblia, é porque Deus tem um propósito para aquela pessoa. Está levando lá, né? Eu fui o Josué. O Josué sabia que ia ser o cara, o camarada que ia continuar o que Moisés começou? Eu acho que ele não sabia. Ele era o camarada que estava ali acompanhando Moisés. Acho que na cabeça do povo era até Arão. O Arão era o porta-voz. Isso que é o cara, né? Mas, então, quer dizer, as tentações, as provações têm propósito. E tudo, não podemos esquecer que tudo está no controle de Deus. Deus faz e Deus permite. Deixa eu levantar aí uma situação. A pessoa que chega, então, fala, Poxa, eu não me sinto tentado por mulheres, por dinheiro, por nada, não sei o quê. Eu sou assim com Deus. Eu vou para um monte de... Está morto. Não, mas por si só. Isso não pode ser uma tentação. Então, a tua tentação, é só uma tentação diferente da minha. Mas você está tentando ser o semideus. Você está santo demais. Não pode ser. Ele bateu no peito e falou, eu sou demais, eu não sou tentado. Isso por si só. Tem duas coisas. O cara pode estar se sentindo tentado. Ele é melhor do que Jesus, né? Não, mas é. Eu digo se sentindo tentado a mentir, para dizer, vender uma imagem que ele não tem. Porque, olha só, quem é o cara mais santo? A Bíblia diz que o santo de Israel, né? A Bíblia fala que Jesus, o filho de Deus, que não pecou, esse homem foi tentado. E ele, por quê? Porque ele tinha uma fraqueza naquele momento, que era uma fraqueza natural dele, a fome. Só que a forma como o diabo tentou ele, para que ele se afastasse daquilo que Deus tinha para ele, o levaria à queda, o levaria ao pecado. Ele não tentou. Ele não cedeu. Então, ele foi aprovado, como Paulo fala. E Paulo fala o seguinte, que a gente deve tomar muito cuidado, para que depois de todas essas coisas, a gente não seja reprovado diante de Deus, mas que possamos ser aprovados. Então, Deus está esperando nos aprovar em todas as coisas. Agora, tem muito crente, eu vou ser sincero, que tem uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo. O que é a Síndrome de Estocolmo? O cara se apaixona pelo seu inquisidor, pelo seu sequestrador, entendeu? Pelo seu estuprador. Então, o diabo tem feito misérias aí. E o cara continua dando brecha, continua mantendo relação, continua mantendo amizade com Satanás. A Bíblia diz o seguinte, você quer deixar de ser tentado? Então, submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. O cara está resistindo a Deus e se submetendo ao diabo. Então, eu vou ser sincero, Paulo fala o seguinte, olha só, se abrazar, case. Então, olha só, você quer ter uma relação homossexual, você casa. Aí, Paulo vai dizer o seguinte, o homem não deve ser ausentado a mulher nem a mulher do homem por longo tempo de relação, a não ser que seja para oração e para jejum. Aí, depois ele vai dizer que não seja por longo tempo. Consentimento mútuo, né? Sim, que não seja por longo tempo. Para quê? Para que o diabo não vos tente. Então, filho, olha só, só concluindo, pastor. O homem tem necessidade, tanto de realizar coisas, quanto de relação sexual, quanto de, enfim, de tudo, em todas as áreas. Eu penso o seguinte, você quer ter um carro melhor? Não é pecado. Trabalhe. Invista seu tempo, não jogue seu dinheiro fora. Eu costumo dizer que o dinheiro do crente é bem próximo, porque ele não bebe, ele não tem amante, ele não gasta dinheiro com motel, quando vai, vai com a mulher dele, então ele está aproveitando aquilo ali, não acho problema nenhum nisso. Então, assim, você trabalha. Você está tendo um desejo sexual, filho? Às vezes eu chego para a minha mulher e falo assim, Marcia, me usa, porque eu estou facinho. Me usa, usa esse corpinho aqui, porque eu estou tendo... Cara, mas é isso, Deus me deu uma mulher e usufrua da mulher da sua mocidade. Aí o infeliz fica paquerando a mulher do outro. Fica vendo a irmãzinha lá na igreja que está mostrando as carnes lá, achando que aquilo é açougue. Vai para a academia, fica olhando a mulher dos outros. Fica, investe na sua mulher, na sua esposa, no seu casamento, investe na sua casa, sabe? Na sua grama. Aí o cara fica de olho nas coisas dos outros, depois fica assim, eu estou sendo muito tentado. Não, você é vagabundo, filho. Ora. Ah, eu estou tentado a não ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, desliga tudo. Vai para o teu quarto de guerra lá, como apareceu no filme, vai orar, sabe? Agora não adianta você ficar falando para todo mundo, eu estou sendo tentado, estou sendo tentado. E aí, o que você está fazendo? Deixa eu levantar uma pergunta interessante sobre o que a gente falou no primeiro bloco, sobre a questão de objetivos e desejos nobres. Mas a questão é como é que a gente vai atingir aquilo e, claro, qual é o parâmetro que nós temos para entender que a maneira que a gente vai atingir aquilo é errado? E aí, talvez, se torne uma tentação ou é uma maneira certa e correta? Por exemplo, eu vou levantar para vocês, só para a gente pensar e responder isso no próximo bloco, daqui a pouco vai dar intervalo, mas imagine você que tem um casal e não podem ter filhos. Nós falamos até isso da outra vez. Existem várias maneiras de você poder suprir esse tipo de necessidade de ter um filho. Adorção é um deles. Vamos lá, inseminação artificial, hoje a tecnologia, existe. E aí, não sei se tão lícita, biblicamente, tudo, barriga de aluguel, que também é uma maneira de pegar um sêmen do homem, se o problema é com a mulher, pega um sêmen do homem e não tem relação sexual contra a mulher, mas bota numa mulher, e é como se fosse um filho de uma outra mulher que ela tem, mas ela entrega e doa ao ter, mas tem um sêmen do marido. Como é que vocês entendem essas situações? Porque quando chega nisso, talvez a Bíblia possa não ser tão clara no sentido de é errado ou certo, mas ela nos dá a base para interpretações. Nós podemos entender que hoje essas maneiras clínicas de se fazer isso são maneiras talvez não tão lícitas segundo a visão de Deus. Porque algumas pessoas até entendem, olha, se talvez um homem e uma mulher não podem ter, é assim que Deus quer. Mas não sei se existe também as opções de adoção ou de inseminação, é porque Deus deu esse tipo de coisa para poder suprir essa necessidade. Uma mulher quer ser mãe, acabou. Ela não podendo ter, ela quer ser mãe, ou por adoção, ou por provê, qualquer situação. Vocês acham que isso pode ser uma tentação um pouco complicada da pessoa procurar meios, talvez biblicamente ilícitos, para se conseguir um filho, talvez barriga de aluguel? Poxa, pegar o sêmen de um homem para ainda estar em uma outra mulher e ela entrega esse filho, mas não é meu. E eu não vou falar que é infidelidade, porque às vezes a mulher participa e concorda. Olha, pega o seu sêmen, meu marido, e vamos botar para o laboratório, e vamos botar naquela mulher, mas não vai ter nenhum tipo de sentimento em relação ou contato com ela, para não querer de volta às vezes, e ela vai cuidar na barriga, vai ter gestação, vai dar o parto e vai nos entregar. É certo ou errado para você passar por um processo inteiro desse, pelo desejo de ter um filho? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados na geral. Olha como o negócio é complexo. Nós estamos falando um pouco sobre desejos nobres, mas será que os meios, os fins justificam os meios? É mais ou menos isso que nós estamos falando. A gente falou um pouco, um casal quer ter um filho. Vou além ainda. Hoje a tecnologia da medicina, ela é tão avançada, se uma mulher solteira quer dar uma de Maria, ela quer estar virgem e solteira e quer ter um filho, ela consegue. Ela vai e faz uma inseminação artificial, vai num banco de esperma que existe hoje, de sêmen ou como queira que seja, fala, olha, eu quero ter um filho e vai injetar aí. Claro, tem todo um procedimento de lei, de pessoas que vão acompanhar, mas se ela passar por todo o processo, sem ter relações sexuais com homem nenhum, sem desejar homem nenhum, sendo virgem, ela pode ter um filho. A minha questão é, se uma pessoa tem um desejo nobre de ter um filho, ou construir uma família, se uma mulher homem não pode ter, e mesmo os dois consentindo, vamos ter uma barriga de aluguel, ou uma inseminação artificial, para se ter isso, vocês acham que é certo, é correto? Já que os dois acordaram, mediante a lei brasileira, a Bíblia, como vocês acham que uma situação dessa se cabe? A gente estava falando aqui um pouco antes, né, sobre essa questão do desejo que é lícito, mas que ele pode se perverter, de acordo com as condições. Eu vejo o seguinte, Deus foi quem liberou a ciência para o homem, então eu não vejo problema numa inseminação artificial, uma vez que o casal, o sêmen do homem, introduzido na sua esposa, e os dois casados ali, eles vão fazer algum tipo, a ciência vai ajudar nisso. A barriga de aluguel, eu sou completamente contra. Eu acho o seguinte, e também essa questão, eu não, eu acho, é lícito você querer ter um filho, sim, mas você quando deturpa isso, você vai buscar, tem tanta criança aí que você pode adotar, uma vez, adota, curte aquilo ali, abençoa uma vida. Porque o que acontece, o ser humano tem mania de querer perverter as coisas, em prol do seu próprio desejo. Se a gente for pensar assim, a pessoa, eu quero, por exemplo, eu quero ser mãe, só que eu não tenho marido, então eu vou injetar lá, vou introduzir o sêmen, a menina vai introduzir para poder ser mãe. E o cara quer ser mulher, ele vai para a Europa, faz cirurgia, volta... Eu vou além, ela quer ter, e eu já vi situações assim, o problema era com o homem, então com o sentimento dele e a esposa foram para um banco de sêmen ou de esperma, para trás de uma doação. Ela quis escolher, calma aí, mas quais são as características, é louro, é alto? Eu acho que está errado isso aí, né? O marido não é louro, não é alto, ela quer botar um louro e alto. A consequência disso... A gente começa a detupar. Tudo tem consequência. Só para terminar, pastor, tudo tem consequência. A gente tem que entender o seguinte, quando... Filho não é gatinho, que a gente compra e bota para criar em casa. Tem todo um propósito, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão dois numa sua casa. É uma estrutura. O homem, e aí eu falo como estudante de psicologia, e falo isso com convicção, baseado no desenvolvimento psicossocial que Freud vai trazer. O ser humano precisa da figura do pai e precisa da figura da mãe, para que ele se desenvolva de forma psicossocial, natural e de forma saudável. Senão, ele vai ter consequência. Então, uma criança criada só pela mãe, ele vai ter consequência. Não quer dizer que ele vai ser um monstro. Quer dizer que ele vai ter deficiência, vai ter consequências, e que ele vai sentir falta daquilo ali. Então, Deus tem um propósito perfeito. Quando você deturpa isso, filho, aí você vai ter consequência. O senhor concorda com o uso da ciência para ajudar um casal a chegar ao fim agora? Se um casal não tem o menor problema. A trazer um terceiro... Elemento? Sim, filho. Elemento para dentro é um pouco complicado. Seja de barriga ou até do homem. Olha, o homem não pode ter ir atrás, talvez, de um sêmen de um outro homem num banco para poder botar na mulher. Não, não tem condições. Por exemplo, a ciência ajuda a fazer o parto por cesareando. Isso é uma tentação, às vezes. André, é isso que eu queria falar, André. Até que ponto você entende que... Eu acho que a tentação é porque a gente está no caminho da tentação. Então, assim, para não fugir do assunto... Eu quero fugir do caminho da tentação, né? Mas, continue. Para a gente não fugir, André, aqui no caminho da tentação... Do tema, vermelho. Não vamos ser tentados a fugir do tema. Mas, dentro do tema tentação, por exemplo... É lícito ou não é lícito a inseminação artificial ou qualquer outro que tem hoje na ciência... É necessário a gente entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. Tudo aquilo que afasta o plano de Deus para a nossa vida é pecado. Ainda que seja algo assim, de repente, Deus quer... Não sei, você como missionário, ou não ter filhos, ou tenha, ou vai ter mais adiante o milagre de Deus. Aí nós estávamos conversando sobre Sara. Né? O que que Sara fez? Não tinha um plano de Deus? Qual era o plano dele? Era que viria, Isaac viria, nasceria de Sara e Abraão. Mas Sara, ela quis fazer como se fosse hoje. Se fosse hoje, se Sara vivesse nos dias de hoje, ela faria inseminação artificial. Ela fazia barriga de aluguel. Né? Porque nos dias de hoje, com certeza ela faria. Mas esse era o plano de Deus para eles? Não. Tanto não foi o plano, que até hoje tem aquela guerra lá no Oriente Médio, por causa, exatamente, desse... E a crente. Essa decisão de Sara. Né? De cair. Ela caiu na tentação de ter um filho fora do tempo de Deus. E é uma coisa interessante. Por mais que exista, e isso é muito bom para os casais, consentimento do marido e da mulher em fazer qualquer situação, isso não exime eles de entenderem que pode ser pecado. Porque as pessoas entendem um pouco assim. A crise no... Até, eu já falei uma vez com... E aí o mundo é tão maluco, mas eu já falei uma vez com um casal, pessoas casadas mais jovens, um novo casal jovem, uma vez que eu estava aconselhando. E eles fizeram, no sentido da mulher, de... Que é uma questão meio louca, de chama de voyeur, né? De ver o parceiro, para outra coisa. Ele falou, não, paixão, mas foi no consentimento. Eu falei, querido, não é porque vocês dois concordam que não é pecado. As pessoas entendem que se os dois concordam em que o marido possa ir deitar com outra mulher ou vice-versa, não, está tudo certo. Porque a traição, que a gente fala de traição de marido para a mulher. Só que eu falo, querido, a traição é com Deus. Existe sim também a traição com a mulher ou o marido, mas assim, por mais que vocês acham que pode e para vocês não é traição, vocês estão traindo o que Deus estabeleceu. Por isso que eu acho que é o que a gente está tocando aqui. É nobre onde queremos chegar tendo filho. Agora, será que a gente não está traindo um ao outro? Será que a gente está traindo o plano de Deus de como ele entende que deve ser constituído? Mas a família hoje, as famílias cristãs, estão sendo tentadas a viverem como as outras famílias. Então nós temos que entender que nós andamos na contramão deste mundo. Nós somos. Não podemos aceitar, em pótese alguma, ou não podemos aceitar, em pótese alguma, essa ideia que está sendo passada, essa vida tão fácil, tão normal, tão adaptável, e esquecer aquilo que Jesus disse para os seus discípulos e está dizendo para nós. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então nós somos muito tentados. A crise no Oriente Médio, hoje, eu fui chamado para dar uma palestra sobre a crise no Oriente Médio e a luz da Bíblia. E eles queriam ouvir ciência. Eu falei de ciência para eles. Mas eu peguei e fui só agarrando, todo mundo anotando, fui chegando. Aí eu fui só descendo, sabe como é que é? Fui descendo. Aí eu cheguei. Agora eu vou falar para vocês o livro, onde começa essa crise. Aí fui na Bíblia. Aí ninguém quer Bíblia, né? O povo quer livro, ele quer os teóricos, eles querem ouvir os teóricos, pensadores. Não, a Bíblia. Aí eu vou mostrar ali, onde começou. Quando Abraão não esperou a Sara, não aguardando, ou seja, a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir, mas não quiseram esperar. Então também tem o seguinte, eu vou aqui falar para todos que estão nos ouvindo, que estão de repente até nessa situação. Estão até se sentindo tentado a fazer isso. Sim, claro. Lá na nossa igreja, como eu segui na sua, na igreja do pastor, pastor Carlos, todos passamos por isso. Um casal, o médico já tinha dado documento, não tem como ter filho. Aí eu falei assim, não seria esse um motivo de oração então? Assim como não tem cura para aquela enfermidade, Deus cura? Se Deus tiver um propósito, Deus vai cumprir. E Deus pode olhar com misericórdia para você e agir na tua vida. Pronto. Um ano depois eu estava apresentando aquela criança. Não teve inseminação artificial não. E também vou falar aqui uma coisa, quem disse que todo casal está pronto para essa situação de ter um filho? Pode ser que Deus tenha um outro propósito. Deus tenha um outro propósito. Pode ser, eu também tenho que criar essas coisas. Isso que é abençoado às vezes uma criança que precisa ser adotada por aquela família. E detalhe, eu não sou muito adepto. A gente tira Deus de fora do projeto geral, né? A gente só pensa no nosso amigo. Mas eu sou muito adepto também nessa ideia de adoção. Muito assim, da maneira como as pessoas enxergam. Por exemplo, eu tenho um projeto que nós temos 50 crianças adotadas. Estão lá nesse momento. E o meu projeto visa o seguinte, apoiar as famílias a cuidar desta criança. Então, até agora eu estou, nós estamos conseguindo. Eu sei que tem crianças que nem família tem. Eu entendo, eu entendo esse caso. Então são casos e casos. Mas também a gente não pode, ah, todo mundo vai adotar. Então, nós temos que tomar cuidado, que a ênfase é não sentir-se, é vencer a tentação. O pastor falou uma coisa interessante. A gente está falando de um bom desejo. Quem se aproxima de Deus, aconteceu uma fala. Não quer dizer que você se aproximar de Deus, você não vai ser tentado. Perfeito. Não, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo. Porque só sujeitando a Deus, você vai conseguir resistir às tentações. Você vai ter a compreensão. A gente já respondeu, deixa eu levantar ainda, tem três minutos nesse bloco. Dentro daquilo que nós estamos falando de, de novo, deixa eu voltar esse termo, boa tentação. E pode que todo mundo der. É um bom, mas no sentido de, poxa, é um desejo nobre. E às vezes, claro que a gente falou, se o meio for um meio complicado, é o que sai um pouco dos padrões daquilo que Deus estabeleceu, a gente cai no erro. Mas quando também não acontece, olha que interessante. André, aqui é uma pessoa da internet que mandou assim, nós sempre queremos tentação como algo pecaminoso, ou uma queda, ou um desvio de conduta, mas na verdade existem tentações normais, ou boas tentações que nos afastem do objetivo mais nobre, mas também que não são sempre erradas. Por exemplo, eu estava subindo na minha carreira profissional, a pessoa escreve, quando senti que Deus me chamou para o Ministério Integral. Então ele estava bem e Deus, ele sentiu aquilo, Deus me chamou para o Ministério Integral. Mas também naquele mesmo momento, pouco depois, foi quando eu recebi a maior e melhor oferta de promoção da empresa na minha vida, para triplicar salário e tudo mais, estruturas. Fiquei tentado de verdade, falei com a minha família, falei com o esposo, não sei o que. O que eu faria? Tempo integral na igreja que Deus já tinha me chamado e eu já tinha optado, meio que para... já tinha feito a decisão para isso e tudo mais, mas logo depois veio a questão da promoção da empresa. O que vocês entendem? Se eu escolhesse a empresa e não ficasse tempo integral, talvez seguisse o que Deus me chamou, é pecado? Mas existe um ato pecaminoso nesse processo? Como é que vocês entendem uma situação dessa? É nobre, bonito. O coronel aviador, Jurandir Fonseca, ele mora aqui na Barra, ele recém convertido, membro da igreja Batista Campos dos Afonso, novo convertido, coronelzão, aviador, ele sentiu-se tentado a deixar a aeronáutica, a paixão era tanto, eu quero só evangelizar, só isso, até que eu cheguei no espaço. Eu cheguei no espaço, eu cheguei no espaço e joguei um balde de água fria nele, um pastosão. E aí? Pastor de igreja, tempo integral, eu era funcionário público militar, larguei tudo só para ser pastor, numa das áreas mais difíceis do Rio de Janeiro, e eu falar o contrário para ele, eu poderia falar assim, não, faz, eu também fiz. Eu falei para ele assim, coronel, se o senhor largar a aeronáutica hoje, final de carreira, como é que eu vou entrar aqui para pregar para os brigadeiros, para o pessoal aqui da limpeza, tudo isso? A igreja então pode ser uma tentação? Eu acho que aquilo que, às vezes a igreja prega uma mensagem, ela prega a mensagem incerta, mas às vezes o nosso momento faz nos entender uma outra coisa. É igual aquele irmão que falou para a irmã, minha querida, fala para a irmã que está no teu lado, que eu te amo, eu te amo. Aí a irmã estava tão carente de ouvir aquilo, chegou em casa e se apaixonou, o cara, aí ele falou que me ama. Então quer dizer, depende muito como você escuta aquela fala. Só para concluir, ele não largou a aeronáutica, mas ele falou assim, pastor, depois de muitos anos, pastor, eu me senti tentado a largar tudo para ver só para Jesus. Eu falei assim, viva para Jesus o teu ambiente de trabalho. Vamos para o rápido break? Isso aqui vai ser bom demais, não posso ir embora. A igreja é uma tentação, às vezes, para a pessoa estar bem ali, estou tentado a servir na igreja como pastor. Não, não faça isso. Vamos para o rápido break, a gente volta para debater um pouco disso, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral, que deu uma reviravolta agora nesse bloco 4. A gente começou falando de tentação, que é algo que o diabo usa dos nossos desejos para querer puxar o que é pior de nós, e eu estou acabando com o pastor Douglas falando, André, a igreja está tentando as pessoas ainda, que às vezes o cara está bem estabelecido, está bem colocado numa área, e o cara quer largar tudo para viver da igreja, isso pode ser uma tentação. E eu falei que não, porque tem toda uma situação. Vocês acham que pode ser? A igreja tenta? O ministério tenta? Eu acho que a igreja não tenta ninguém, porque a igreja é propósito de Deus, assim como a família é propósito de Deus. Agora, o homem se sente tentado pelo glamour. O ministério pastoral, quem está dentro, sabe que não existe glamour, pelo menos para aqueles que estão se dedicando à obra, e tem o objetivo de pregar o evangelho, o evangelho simples e puro. Agora, aqueles que estão ali para dar show, showman, aquela coisa toda, aí cada um é cada um e vai se ver com Deus. Mas o ministério, ele desperta desejo, o pastor está lá na frente toda semana, fala com autoridade, as mulheres imaginam que aquele pastor é um marido 100%, e às vezes desejam aquele marido, e às vezes o cara fica assim, o pastor tem a atenção de todo mundo, abraça todo mundo, recebe presente, e isso e aquilo. Então o ministério parece ser glamouroso. Já houve, eu lembro uma vez do seminário, que chegou um rapaz lá e disse que queria ser pastor, que queria fazer o seminário, e o reitor perguntou qual a motivação dele. Não, porque é um bom emprego, paga um bom salário, eu tenho visto. Entendeu? Então tem pessoas que olham para o ministério, e desejam o ministério. Desejam o cargo, mas não assumem o encargo. Entendeu? Então eu vejo que o ministério é tentador nesse sentido. Agora a igreja não, a igreja é perfeita. Ela nasceu no coração de Jesus, ela é perfeita. Só que as pessoas desejam, por exemplo, estava falando sobre a questão do Levita, todo mundo deseja cantar lá na frente, mas ninguém deseja lavar o banheiro da igreja. Ninguém quer ficar fritando pastel lá na cantina, para ajudar na arrecadação, ou abençoar a igreja. Então assim, ele é tentador, e a pessoa se deixa nesse sentido, quando ela realmente sai fora do propósito do que é a igreja. Com relação ao ministério pastoral, que foi falado, do pastor que sentiu desejo, a gente vê o seguinte, quando você tem um chamado, a primeira coisa, é você ter a dimensão da loucura, e do desafio que é, da medo. Eu não conheço um pastor que foi chamado, que pulou para frente e falou, primeira coisa, até Elias falou assim, eu vou morrer, eu vou morrer com meus olhos, viu algo que é muito maior do que eu posso imaginar aqui, então é puro demais para mim. Então a primeira coisa, você tem medo. Então eu vejo pessoas, por exemplo, teve um rapaz lá na minha igreja, que falou assim, pastor, eu estou sentindo um chamado de Deus, eu quero ir para o ministério, eu quero ir para o seminário. Tem 18 anos, tinha acabado de se matricular na faculdade de direito, eu falei, termina a sua faculdade, arruma o seu ganha-pão, a sua mãe está pagando a faculdade, quando você se formar, você ainda vai estar novo, enquanto isso, eu vou estar te discipulando, te orientando, te ensinando a preparar um sermão, te ensinando a cuidar de pessoas, quando você estiver formado como advogado, se Deus confirmar o chamado da sua vida, então você vai para o seminário. Eu acho que tudo é uma questão de orientação. Esse pastor que mandou, ele poderia pecar, você fala, não, olha, poxa, recebi uma promoção, vou seguir na carreira, falei com a minha família, seria mais cômodo, mais confortável, vou seguir na minha carreira, aqui na empresa, que recebi uma promoção, e vou deixar a questão do pastorado de lado, é errado, é pecado, você acha que desigualmente a Deus? Eu imagino que nesse caso, no caso específico dele, seja pecado, porque ele fez um voto com Deus, que não foi Deus que, de repente, fez um voto com ele, ele decidiu largar, não foi isso? Ele tinha aceitado o tempo integral, e depois de ter aceitado o tempo integral, poderia reverter, voltar, mas tem pastores que voltam, enfim. Vou voltar tudo de novo? Não pode. Eu imagino, sabe como é que a Bíblia fala assim, cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, a concupiscência concebida da luz ao pecado, e o pecado produz a morte. O que eu quero fazer aqui, tipo uma história, é como se você tivesse uma filha, chamada concupiscência. Uma filhinha linda do teu coração concupiscência. Aí vem um camarada, meio safadão, aquela coisa, e ele chega, o nome dele é diabo. E ele começa a flertar com a concupiscência, ou seja, com a tua vontade. E ele começa a flertar. E ela, então, é atraída por ele. Ele consegue, ali, a palavra de sedução, seduziu. Então, ela aceitou aquela sedução, eles tiveram um relacionamento. Né? Então, nesse momento, a Bíblia fala assim, a concupiscência concebida, ou seja, desse relacionamento, vai dar fruto o quê? O pecado. E esse pecado, mais tarde, vai gerar a morte. Ou seja, a separação, a morte espiritual. Dentro desse contexto aí, nesse caso específico dele, forte, não é? Entendeu? Dentro de nós, nós temos essa concupiscência. Porque a Bíblia fala, cada um de nós, a nossa concupiscência é atraída. O que eu posso entender aqui dele? O que ele falou com a família, é a questão mais confortável, financeiramente. Veja bem, olha só, Paulo fala para Timóteo o seguinte, prega o evangelho sempre, em tempo e fora de tempo. Há tempo para tudo na terra, menos para pregar o evangelho. Ou seja, é integral. Então, pastor é pastor integral. Paulo era um pastor integral, contudo, às vezes, ele fazia a tenda. Eu não vejo problema do pastor dividir o tempo dele com o trabalho, porque ele vai dividir com a família. O importante é que, aonde ele estiver, ele esteja pregando o evangelho. Eu não acho que o pastor deva ser integral. E também não acho que o pastor deva trabalhar. Mas depende do tempo dele, nesse trabalho aí, né? Agora, cada caso é um caso. Quando a gente vê isso aqui, no sentido dele, ele fala assim, se eu aceitasse, talvez, essa promoção, não teria tempo, para o dia a dia da igreja. fora o íntimo, ele tem que orar, orar e saber de Deus. Porque olha só, a Bíblia diz o seguinte, não é bom que o homem esteja só, mas para Jeremias... Mas ele falou que ele foi para o ministério, tá? Sim, então. Para Jeremias, ele diz, Jeremias você não vai casar. Mas não é bom que o homem não esteja só? Sim, mas é especificamente... Então, cada caso é um caso. A questão dele, é a questão de muitas pessoas que estão até agora nos assistindo, nesse momento. Estão passando por isso. De forma, ele deve orar e pedir a Deus a direção. Eu lembro do Ezequias que tocava no grupo Ictus. Porque só o dinheiro também não é o fim das coisas não. Deus pode, vai no ministério, mas vai ser... Aí você, vai ser mais simples no ministério? Aí vai, o cara tem que entender até mesmo as consequências. Não, mas na maioria das vezes é. E essa é a realidade, Ezequias trabalha... Ezequias, ele era o contrabaixista do grupo Ictus, ele era químico. Ele estava desempregado e foi chamado por uma empresa para desenvolver uma fórmula de bebida alcoólica, uma cachaça. E ele era muito fera nesse negócio, mas ele tinha largado tudo porque realmente era cristão, assim, ele não queria desenvolver com essas coisas. Mas lá na empresa dele, esse caminho foi só para essa área. E ele era o cara que foi escolhido. E interessante, ele estava desempregado porque a última empresa, a última empresa tinha mandado ele embora e agora uma outra que sabia que ele era um cara muito competente em isso, o chamou e pediu para que ele fizesse a fórmula exatamente para essa cachaça. Ele se sentiu tentado porque a grande questão é o seguinte, a gente tem que parar com muitas vezes essa falsidade que as pessoas desenvolvem. Não, isso não é para mim. Ele chegou e falou assim, gente, eu estou me sentindo porque o meu condomínio está atrasado, eu tenho um salário, eu preciso da minha família, eu tenho a escola e o que eu vou fazer? E está surgindo exatamente essa área. Nós oramos, oramos, ele tomou a decisão de não fazer. Ele tomou a decisão de não fazer, o Ezequias tomou a decisão de não fazer. Também temos que entender o seguinte, há propósito para todas as coisas. Então, talvez ele vá ganhar menos financeiramente, mas existe outro tipo de salário. E Deus paga muito bem, paga a hora extra, a Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, sempre sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso salário não é bom, ou seja, sabendo que o vosso salário não ficará sem salário. Salmo 112 diz, o homem que teme o Senhor, a sua geração será próspera na terra. Então, salário é relativo. O que é salário? É dinheiro? Autorealização? É, a aposentadoria de Deus, ela é violenta, tá? Você, é o quê? Tem quatro minutos para terminar? Só fazendo um resumo, porque está muito interessante, eu quero falar um pouco sobre como resistir tentação, nós já abordamos e submeter a vontade de Deus e outras coisas, mas eu queria bater em outras situações mesmo, mas só para o pessoal entender. E foi muito interessante esse debate, porque quando a gente fala, voltando ao primeiro bloco, quando a gente fala de tentação, a gente sempre pensa na questão sexual e moral. E nós aqui abordamos, olha as tentações que nós abordamos aqui, ter um filho e uma família, olha que coisa maluca, né? Tem gente que quer ser solteiro e quer ter família, calma aí, e vai por maneiras, enfim, laboratoriais para alcançar esse tipo de coisa, como Deus, a gente falou um pouco sobre isso. Outra coisa, que talvez hoje, acho que mais do que a questão sexual, gente, é o que homem cai, é grana. Meu irmão, dinheiro é o maior, o amor ao dinheiro, é o maior tentador que pode existir na face da terra. Vê o Brasil do jeito que está, corrupção é por causa de quê? Por exemplo de todos os males. Amor ao dinheiro. Então é muito bom a gente pontuar tudo isso, porque às vezes o cara pensa, o que é então fugir da tentação? É se a mulher me ligar ou desliga, não sei o quê, meu irmão, o que é fugir da tentação em todas essas esferas? André, a Bíblia fala em Hebreus 2,18 que o Senhor, por ter sido tentado e provado, e ter sido aprovado, Ele está capacitado a nos ajudar a vencer a tentação. Hebreus 2,18. E Romanos 12,2 vai dizer que nós não devemos nos amoldar aos princípios e paixões e o formato desse mundo. Mas como é que a gente vai conseguir mudar isso? Ou seja, ou transformar isso? Tendo a nossa mente transformada, a mente de Cristo. Então a partir do momento que eu sou cristão, eu preciso começar a pensar em princípios e valores cristãos. Tudo aquilo que ofende, que vai me afastar de Deus, que ofende princípios de Deus, propósitos de Deus, aquilo ali, para mim, é uma forma de eu me livrar da tentação. Então, por exemplo, a Bíblia diz que eu devo levar uma vida santa. Querido, se eu ficar vendo filme pornográfico, revista pornográfica, não sei o quê, se eu ficar andando com pessoas que praticam o mal, naturalmente, isso vai se tornar o homem é fruto do meio. Ontem um jovem chegou para mim e falou, pastor, eu falo muito palavrão, como é que eu consigo vencer isso? Eu falei, você está envolvido com muitas pessoas que falam palavrão o tempo todo. Começa a ler mais a Bíblia, começa a orar e começa a se policiar. Isso não é para mim, isso não é o que Deus tem para mim. É a forma de você vencer a tentação. É aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes. Sujeitai-vos a Deus, quer dizer, aí me sujeitando a Deus, eu vou ter discernimento do Espírito Santo, e aí eu vou conseguir resistir aos ataques do diabo, e o diabo vai fugir, não vai corromar nada contigo. E só botar uma coisa para o Dr. Daniel, que foi uma coisa que aconteceu também há pouco tempo, tem um minuto para terminar, mas que ele falou essa questão de santidade até um pouco, que é uma coisa que a gente também mistura muito, assim como tentação a gente só leva para um lado, e eu falei para as pessoas, santidade é diferente de virgindade. Hoje a gente prega, muita gente prega virgindade. Deus não veio pregar virgindade, ele veio pregar santidade, santidade não é apenas virgindade, é o que você fala, é o que você vê, vai muito além, também inclui a questão da virgindade, mas a gente gosta de diminuir as coisas de Deus, santidade é tudo. Respondendo a sua pergunta, a igreja tem grande responsabilidade nisso, precisamos de bons referenciais. É isso aí, obrigado, pastor, pela presença de vocês, estou tentado a fazer mais um programa, sobre antenas na geral, não sei se é aprovação de Deus, porque não acabou aqui não, senhor. Tem muita coisa para a gente debater, mas, pastores, obrigado pela presença de vocês no antenado, muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado na geral. Tchau, tchau. E o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.